Música 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 Só ver galera, bora botar essa moto Pra voar agora Bora rever, bora mastro Enche aí, enche aí de C4 aí Bora ver se essa moto vai voar mesmo Mil metros de altura Tá bom aqui, sobe aqui mastro Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui monstro Ficou ruim a imagem, não, não, desce, desce Desce, é, fica aí mesmo que é melhor Vai explode mano Chico, pade, passou do avião Olha aí a altura Passou do mil metro mesmo aqui, viu Vai explodir Vem galera, bora tentar agora na parte mais distante do mapa Mais distante, é Fecha de baita rolaje aí, mano Bota logo C4 aí, mano Posso levar a moto Vai A rocha Tá bom monstro Acabamos de neutralizar o objetivo Charo Ficou boa a imagem agora Deu certo Tá bom aqui Mais pra frente, né Aqui Uhul Vem cá agora De novo Saiu do mapa, mano Chabu já voou muito alto Pronto, aqui tá bem longe aqui da zona agora Vai, enche aí Enche aí, enche aí C4 aí Não dá certo, não dá certo Explodiu meu não, não dá certo não Vai RV Bora voar Uhul Pô, saiu de novo do mapa, mano Voa alto demais Valeu galera Vem cá agora Tchau 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 Tchau